Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal HiAutoMotors Onde eu mostro detalhes e avalio carros para vocês Hoje eu estou aqui com o Fiat Argo Na versão Drive 1.0 aspirado A versão básica, sem opcional, 2023 E agora eu vou fazer um pequeno vídeo para vocês Mostrando detalhes e avaliando ele para vocês Fala pessoal, continuando aqui mostrando detalhes do Argo Na versão Drive 1.0 aspirado 2023 Nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes Das novidades da linha 2023 do Fiat Argo Que recebeu uma pequena mudança visual E ganhou alguns equipamentos a mais também Nesse vídeo eu vou mostrar detalhes para vocês Vamos começar mostrando a sua chave Essa aqui é a chave do Fiat Argo Na versão Drive 2.0 e 23 Tem os telescomandos de travamento Destravamentos Abertura do porta-malas e o sonoro Assim trava, faz barulhinho É uma chave, tem o logo da Fiat Taz em cromo E é canivete Continuando mostrando as suas novidades O Argo na linha 2023 ganhou um novo para-choque Para deixar atualizado com a nova linguagem visual da Fiat Esse para-choque é um pouco mais robusto E tem um design um pouco diferente Mas os faróis e capô continuam iguais Os faróis aqui continuam em dupla parábola Tem o pisca Essa versão não tem o LED design Infelizmente só na versão Na versão com motor 1.3 tracking Ou com pacote S-Design Aqui ganhou o LEDzinho ali Não tem DRL também Esse novo para-choque Ganhou essa nova Detalhes aqui No para-choque Onde ficava uma pequena Falsa saída de ar Não tem mais Aqui fica o detalhe do farol do neblinda Que não tem nessa versão O para-choque aqui É todo em preto Detalhes aqui em colmeia A nova grade Do Fiat Argo 2003 Ganhou esse pouco de design Um pouco diferente Ela é preto fosco Tem nenhum acabamento O logo da Fiat já é novidade Desde já em 2002 A bandeirinha da Fiat Farol simples Essa aí é a nova frente Do Argo 2023 Nessa versão drive Foi só o para-choque que mudou mesmo Ganhou esse design um pouco mais Atualizado e agressivo O que vocês acharam Desse novo design do Argo Curtiram? Ou preferem o anterior? Deixo que eu pergunto vocês aí nos comentários Continuando aqui Vamos para a lateral Ganhou novas calotas Com design Novo A roda é de aço 15 polegadas Pneus 18560 Aro 15 Uma pedrinha aqui Na lateral a única novidade foi isso Essas novas calotas Um detalhe Foi que ele perdeu O pisca integrado No retrovisor Que tinha na linha 2002 E na linha 2003 Não tem mais Infelizmente Uma baita mancada da Fiat Aí O perfil dele O Argo é um hatch compacto Tem 3,99m de comprimento Tá aí na faixa dos 4m de comprimento Tem um bom entre-eixos De 2,52m Garante um bom espaço As maçanetas E retrovisores São na cor do veículo Na versão de entrada 1.0 Sem nome Elas são em preto fosco Mas a versão drive Já é Na cor da carroceria Vindo aqui um pouco Para a traseira dele Não tem muitas novidades Na verdade Não tem nenhuma novidade O design continua o mesmo Tem limpador Desembaçador traseiro Aqui o brake light Detalhe aqui Do aerofólio Bem estiloso Já vem em todos os argos A lanterna que não é de LED Nomenclatura drive aqui Um olho de gato Bem preeminente Aqui atrás E o para-choque aqui na base É preto Não tem sensor de ré Nem câmera de ré Se você quiser esses itens Vai ter que colocar o pacote S-Design Por mais 4 mil reais Essa aí é a traseira Mostrar o porta-malas A abertura é aqui Dois cliques Abrindo aqui o porta-malas Esse aqui é o porta-malas Do Argo Drive 2003 É bem acabar Todo forradinho Tem alguns ganchos De fixação aqui Para amarrar Suas compras Tem iluminação Aqui já O tampão Tem o estepe aqui Limitado A 120 por hora Mas é um estepe Deixa eu ver A medida dele É aro 14 É bem forrado O porta-malas Tem 300 litros De capacidade É boa capacidade Para um hatch compacto Cabe bastante coisa Aqui atrás O banco não é bipartido Aqui é bem acabado Tem um puxador aqui E é bem interessante A abertura externa Aqui puxa e fecha Assim fecha O porta-malas Logozinho da Fiat Largo Não teve nenhuma mudança Esteticamente aqui atrás Vou mostrar um pouco Do interior Esse aqui é o acabamento Aqui atrás É todo em plástico rígido Mas de boa qualidade Tem um porta-copos O vidro traseiro Infelizmente É manual Maçaneta É em preto fosco Aqui o acabamento Dos bancos É em tecido preto Com alguns detalhes Aqui um pouco Avermelhado Como vocês podem ver Aqui é meio avermelhado Tem o cinto Três pontos Para todos os ocupantes Assim como o apoio de cabeça Isso aqui é muito bom Tem também o Isofix E top tether Para fixação De cadeirinhas Mostrar aqui um pouco Do espaço interno Esse aqui é o espaço interno Do Fiat Argo Drive O banco está regulado Para mim Que tem um metro e oitenta e dois E só abaixo do espaço Aqui atrás Gostei do espaço Traseiro dele Eu tenho um metro e oitenta e dois E só um bom espaço Aqui atrás Dá para levar Dois adultos e uma criança Aqui no meio Tranquilamente O túnel central É um pouco alto Tem um porta-copos E também tem uma tomada USB Para carregamento Do passageiro aqui atrás Isso aqui é muito interessante Dá para sentar aqui Tranquilamente No centro Não incomoda tanto Aqui tem um revisteiro Para o passageiro Detalhe aqui Do interior na frente Ganhou um novo volante Igual o do Pulse Multimídia E outras funcionalidades Vou mostrar para vocês Não tem alça de teto Nem Não tem alça de teto Nem gancho para fixação De cabide Infelizmente Essa versão é mais básica Mas tem um bom espaço Interno traseiro Abrindo aqui Acabei de dar a porta Toda em plástico rígido Aqui é texturizado Diferente Mas ainda não tem Nenhum acabamento Retrovisor Infelizmente é manual Poderia ser elétrico Essa versão drive Poderia ser elétrico Só tem os dois Vidros elétricos Dianteiros E são on touch Não tem nenhum tecido Aqui Só plástico E plástico Detalhe aqui Do alto falante Porta copos Detalhe aqui Do banco Dianteiro Tem esse layout Um banco bem confortável E macio Porta objetos aqui Vamos entrando No Argo 2023 Essa aqui é a chave Canivete Apertou a embreagem O carro já liga Diminui um pouco aqui o ar Então pessoal A direção dele É elétrica É muito leve Em baixa velocidade Isso aqui é muito interessante É ótimo Para fazer manobras Tirar isso aqui O volante É o mesmo Do Fiat Pulse Agora mudou Tem o logozinho Em vez do brasão Da Fiat É só O nome Fiat Arrudeado de aço Escovado Ele é todo Emborrachado Não é Em couro Tem comandos aqui Do computador de bordo Telefone e mídia O volante Tem regulagem Só de altura Infelizmente Só em altura Tem esse painel De instrumentos Aqui Velocímetro Conta giros E o centro Com o de bordo Bem completo Tem velocímetro Digital No centro Passando as informações Configurações de tela Mensagens O carro Tem 20 km Rodado Está 0 km Rádio FM Mídia Informação Do veículo Tempo Horas de motor Funcionando Temperatura Do óleo Revisão Revisão A 10.000 km Tensão Da bateria Pressão Dos pneus Sem novidade Da Lenda 23 Ele agora Vem com O indicador De pressão Baixa dos pneus Isso aqui É bem interessante Horas do motor E é isso Continuando aqui Informações Do computador De bordo O carro Está a 0 km Eu nem rodei Bem com ele Ele está fazendo 6,3 km Por litro Está no etanol Mas não rodei Quase nada Depois eu vou fazer Um teste de consumo Para vocês Continuando aqui O trip A Trip B Economia de combustível E é isso E Velocímetro Digital É um computador De bordo Bem completinho E fácil De manusear A haste de seta Tem o farol Para ligar o farol E desligar E aqui Tem o limpador Que é bem simples Continuando aqui Essa é a central Multimídia Do Argo Na versão Drive Já vem de série É uma central Multimídia De 7 polegadas O Connect É uma multimídia Muito boa Informações aqui De liga e desliga Ela Aparece o logozinho Da Fiat Quando liga Ela e quando desliga Isso aqui é bem legal Comandos aqui do ar Em Cromo Screen off Toco para ligar Aí tem rádio Mídia Isso aqui é o celular Conectado via bluetooth Telefonia Dá para discar Aí o Connect Bússola Tem algumas configurações De idioma Display Relógio Telefone restaurar As configurações Essa multimídia É bastante completa Tem mídia Telefonia Áudio Configurações Aqui o trip Para você ver O consumo Do carro Uma roda E nele Na cidade só Terminando aqui Essa central multimídia É bastante rápida Fluida E completa Ela tem CarPlay Android Auto Só por fio Não tem sem fio Mas é uma multimídia Baixa de boa Fica essa posição Aqui um pouco mais elevada Detais aqui Em Cromo O acabamento Do Fiat Argo É todo Em plástico rígido Mas é de boa qualidade O material É todo bem encaixado Tem uma textura Um pouco diferente E um design Bastante bonito Eu gosto desse painel Do Fiat Argo E vocês gostam Do painel Do Fiat Argo Eu acho um painel Bastante bonito E completo Continuando aqui Alguns comandos Alerta Travamento dos vidros Desligar O airbag Do passageiro E aqui Desembaçador traseiro Não tem controle De tração Nem estabilidade É um opcional É um opcional Por mais R$ 1.900 Ou comprar Mais R$ 4.000 Na versão S-Design Já vem com ar-condicionado Porta copos Aqui E porta objetos Uma tomadazinha USB E auxiliar Tem esse ótimo câmbio Manual De 5 velocidades É um câmbio Até que preciso Gosto desse câmbio E rápido É um bom câmbio Traz aqui Em preto Aqui mais um Porta objetos Freio de mão Manual Aqui o USB Para trás E aqui tem uma tomadazinha Doze volts Terminando aqui Tem um porto objetos Bastante grande E é iluminado Bem interessante Vindo aqui Tem espelhinho Mas não tem Iluminação E nem é Com persiana Iluminação Halógeno Retrovisor Manual Carro de entrada Que tem um espelhinho Com a persiana Mas não tem iluminação Vou mostrar um pouco Do motor Para vocês agora E da iluminação O motor A abertura do motor É aqui Difícil mostrar a iluminação Porque está de dia Mas aí está Os frases ligados Totalmente halógeno E não tem o DRL E nem o LED design Aqui Aqui é o interior Do motor Para segurar Na varetinha Infelizmente Não tem Manta acústica E o motor É o motor 1.0 Firefly Já conhecido Da Fiat É um motor Baixo de robusto Tem bom torque Na cidade E é relativamente Econômico Esse motor Rende até 71 cavalos Na gasolina E 10 kg De torque Já no etanol Ele chega A 75 cavalos E 10,7 kg De torque Tudo isso Atrelado A transmissão Manual De 5 velocidades É um motor Aspirado 3 cilindros É um bom motor Um motor Robusto Confiável Baixa manutenção E é bem E é bem Econômico Fechando aqui Pois bem pessoal Esse aqui é o Fiat Argo Na versão Drive 1.0 Aspirado 2023 Essa aqui Vai ser Vai ser das versões Mais vendidas Do Argo Pois já vem Bastante completa Já tem o básico Que o consumidor Já precisa Voltando aqui Já tem o básico Que o consumidor Precisa Direção elétrica Bastante leve Já tem central Multimídia Com CarPlay Android Auto Tem ar condicionado Direção elétrica Só tem o airbag Duplo Tem os vidros elétricos Travas elétricas Chave canivete Com telecomando É um carrinho Bem completo Nessa faixa De preço Então pessoal Que vocês acharam Do Fiat Argo 2023 Então pessoal Termino aqui O vídeo Encerrando ele Eu gostei Bastante desse Fiat Argo Na versão Drive Vai ser Uma ótima opção De hatch 1.0 De entrada Para quem quer Um carro Robusto Espaçoso Bom porta-malas Econômico E com motor Já confiável Conta também Com vários Índices de série Já Que o consumidor Precisa Como direção Elétrica Já tem Multimídia Tem airbag Duplo Os dois Vídeos elétricos Dianteiros Tem chave Canivete O que o pessoal Precisa Ele já tem É um carro Bem completo Nesse sentido O banco Já tem ajuste De altura Tem sido Mostra para vocês Mas já tem ajuste De altura É um carro Bem completo Quando for comprar Ele tenta Pegar um pouco De desconto Porque é R$80.000 Essa versão Básica R$79.590 É um preço Bastante alto Nessa mesma faixa De preço Tem carros Um pouco Mais completos Como Onix E HB20 Na versão Sense Que já conta Com 6 airbags Com 6 airbags Com tração Estabilidade A gente partiu De rampa Para quem quer Um carro Um pouco mais seguro É uma opção Melhor Um Onix Ou Um HB20 Sense Mas Fiat Argo Bem pessoal Bem pessoal Isso aqui É a minha opinião Sobre o Fiat Argo 2003 Mostrando detalhes Para vocês Se você é novo Por aqui Já deixa o like Inscreva-se no canal Compartilhe com seus amigos O vídeo Comente o que vocês acharam Do Fiat Argo 2003 Compartilhe com seus amigos E até a próxima Valeu